Olá, alunos do sexto ano! Na próxima terça-feira, 23h02, às 8h, teremos uma aula importantíssima que vocês não podem perder. O título da aula é Can You Spell Your Name? Ou seja, você sabe soletrar o seu nome? Então, vocês vão aprender aí o alfabeto em inglês. É importantíssimo por quê? Porque é uma das primeiras aulas de inglês que vocês vão ver, então é importante que vocês assistam essa aula, né? Vai aparecer aí para vocês também as habilidades que vão ser trabalhadas, tá? Essas habilidades aí são as habilidades aí que o seu professor pode já ir preparando aí a aula para você, vocês podem fazer todas essas lições anteriores, e aí na próxima aula a gente se vê e espero vocês lá. Até mais! E aí